Alô pessoal do nosso canal, tudo bem com vocês? Nosso canal chegando na área de novo com mais um vídeo. Hoje nós vamos aprender a restaurar esse notebook Samsung, pessoal. O notebook novo que chegou na loja já está com problema no sistema operacional. Esse notebook aqui é um Samsung Book, pessoal. O NP-550, tá? Ele tem um processador i3 e já está com problema de sistema operacional. A gente vai ter que fazer a restauração de fábrica. Antes de começar, pessoal, se inscreva no nosso canal, gratuito, sem pagar nada. Nos motiva a trazer cada dia mais informação sobre tecnologia para vocês. Então vamos embora para a tela do PC, do notebook, para a gente poder restaurar esse notebook. Aqui ao lado, pessoal, do menu iniciar, nós vamos digitar restaurar. Restaurar o PC, ó. Nós vamos clicar nesse aplicativo aqui, ó. Restaurar o PC, tá? Só digitar restaurar o PC, clicando nele. Vai abrir as configurações aqui do sistema, tá? Recuperação. Restaurar o PC. Se o seu computador não estiver funcionando bem, talvez seja melhor restaurá-lo. A restauração permite que você escolha entre manter ou remover arquivos pessoais. Em seguida, reinstalo Windows. Vamos simbora clicar aqui em começar agora. Escolha uma opção. Manter meus arquivos ou remover tudo. Isso aqui o cliente não tem nada dentro dele, tá? Se você quiser remover, manter, só clicar aqui. No caso aqui eu vou clicar em remover, tá? Ele remove todos os aplicativos, configurações e arquivos pessoais. Se você clicar em manter seus arquivos, ele remove aplicativos e configurações, mas mantém os arquivos pessoais. No caso aqui não tem nada. Vamos clicar em remover tudo. Está preparando tudo como você deseja, reinstalar o Windows. Download nas nuvens, reinstalação local. É sempre bom você aqui, em reinstalar o Windows a partir desse dispositivo. Selecionar essa função. Aí ele vem dizendo aqui, configurações adicionais, atuais, parará. Só você ler aí. E clique em avançar. Está preparando o notebook para poder fazer restauração. Então, pessoal, quando vocês clicar aqui em restaurar, vocês não podem mais voltar atrás, tá? Então, vocês lêem todas essas informações aqui, ó. Pronto para restaurar o PC. A restauração permite remover todos os arquivos pessoais e contas de usuário desse computador. Segundo, remove todas as alterações feitas nas configurações. A terceira, remover todos os apps e programas que não vieram com esse computador. Quarta e última, reinstalar o Windows a partir desse dispositivo. Última observação aqui, ele informa. Isso vai demorar um pouco e o computador será reiniciado. Pessoal, é mais que uma hora para poder fazer isso, tá? Então, vocês vão clicar aqui nessa função aqui que eu estou clicando agora de restaurar, tá? Olha, ele está preparando aqui, ó. Preparando para restaurar 1%. Ele está informando. Esse dispositivo será reiniciado automaticamente, ó. Ele está vendo se há possibilidade de fazer a restauração. Em seguida, ele vai restaurar, começando a fazer todos os preparativos, tá? Você pode largar ele agora, tá? Só não esquece de deixar na tomada, tá? Quem está fazendo aqui, ó, mas eu estou me preocupando aqui, ó. Está na parede, ó. O meu carregador está conectado no notebook, tá? Vocês têm que deixar ela ligada, tá? Certifique aqui que está conectado, tá? A sua bateria. Você não pode deixar sem a bateria, sem o carregador. Porque por mais que esteja ela carregada completamente 100%, isso aqui vai consumir muito. E se na metade do percurso, ou antes de terminar, se desligar o notebook, você vai perder toda essa restauração e depois só a formatando. Ok? Está preparando um dispositivo? Vocês aproveitem aí, se inscrevam no nosso canal. Solta o like, pergunta e dúvida na parte de comentário. Nosso canal trazendo diariamente as dicas de tecnologia. Esse notebook aqui, pessoal, que a gente está preparando a restauração dele, aí, ó. É um Samsung Book, tá? Um modelo novo da Samsung, um i3. Então, notebook aparentemente muito bonito. Mas vamos observar ele, como é que vai ser o comportamento dele, tá? Esse notebook aqui está com menos de 10 dias de uso, já está com sistema operacional. Com problema. Com problema. Agora, não sei se o cliente fez algo errado, que ele não está nem conectando na internet, pessoal. Está com um pequeno problema. Então, eu vou restaurar o sistema dele para me analisar se realmente o problema está no aparelho, ou foi no uso desse notebook. Vamos analisar aí. O pessoal está fazendo aqui, ó. Está em 26%, tá? Isso aí demora muito, tá? Então, eu vou encerrando por aqui. Isso aqui vai fazer até 100%. Vai reiniciar. Ele vai preparar o Windows de novo. No final, somente vocês colocam o nome de vocês, entendeu? Português Brasil. É a mesma coisa que quando você formata o finalzinho da configuração, tá? Que isso aqui vai demorar muito. 26% ainda vai reiniciar umas três vezes o aparelho, tá? Não tem mistério, não. Daqui para frente, vocês só lê e clica no finalzinho para finalizar, ok? Então, o nosso canal passou para vocês hoje aí como restaurar o Samsung Book Novo, pessoal. Core 3 da Samsung. Nosso canal amanhã volta. Um forte abraço, pessoal. Fui, tchau.